Nós mostramos ontem aqui um garoto assassinado na porta de uma escola, não foi? E ficou todo mundo com aquela interrogação que foi que houve. Tá esclarecido, ó. Esse rapaz morreu e em seguida esse senhor também foi assassinado. E o que foi que aconteceu? Pelo menos com esse rapazinho aí de cabelo xadrez, já tá esclarecido. Um menor de 15 anos, esse aí que a gente tem que desfocar, só não pode desfocar o revólver, né? Com esse revólver aí, o Emerson da Baixada matou o garoto na frente da escola. O Emerson é um assassino, confesso, de matar o adolescente Pedro Leonardo. Olha o Pedro aí, ó. Olha o Pedro vivo na porta da escola e olha o criminoso vivo com um revólver cheio de bala. Só que o Pedro, o Pedro Leonardo da Silva, furtado de 14 anos, morreu, já foi enterrado. No bairro Pedra Moles, zona leste de Teresina. O estudante foi morto? Olha a motivação. Por que que o menor assassino matou o menor estudante? Porque o estudante tirou uma foto, um retrato, fazendo o símbolo de uma facção criminosa que o assassino não gostava. É rival. É Emerson da Baixada que a gente tem que desfocar. O outro morreu, né? A gente mostra porque não tem nenhum problema. É menor, mas já faleceu. Esse é menor, mas tá vivo. Já tá preso. Preso não. Posso nem dizer isso. Retira isso aí. Ele está apreendido. Emerson da Baixada. A polícia foi ouvir o Emerson, né? Encostaram, acharam na mesma hora. E aí, Emerson? Tu matou o menino? Matei. Matou o estudante? Matei. Mas não matei só ele, não. Eu matei, foi sete. Matei sete ali naquela região. Adoro matar. No dia que eu não mato, eu fico estressado. Gosto de matar gente. Ocorro a boa que eu acho. Abençoe. Que negócio, hein, Tony Black? Homens ligados ao Draco, serviço de inteligência da polícia civil, fizeram apreensão de um menor que é acusado de executar um adolescente na zona leste da capital do estado do Piauí. Uma ação conjunta da polícia civil, o Tony e o Draco, teve uma participação direta na investigação, principalmente nessas diligências iniciais, que conseguimos identificar a autoria desses crimes, inclusive com a apreensão de um menor de idade, que foi o responsável pela execução desse outro adolescente, também a prisão de um maior. A sua participação foi justamente o transporte dessa arma de fogo, que ela saiu aqui da zona sul até a zona leste, para que esse crime acontecesse. Um adolescente tirar a vida de outro por um motivo banal, uma vítima, né, o Pedro, ele postou fotos em rede social fazendo símbolo de apologia a uma facção criminosa e esse foi o motivo que levou à morte dele. Não foi algo mais grave, mais violento, como uma disputa por território, disputa por dinheiro, por ponto de venda de droga, foi postagem em rede social. E ele vai morto por outro adolescente, que confessou aqui diante da equipe que já matou sete pessoas na região da Pedra Mole. Será que ele vai precisar matar a oitava? Onde é que a gente está errando enquanto sociedade? A Polícia Civil, ela tem feito a parte dela. A gente conseguiu apreender um adolescente e prender um adulto que forneceu a arma do crime, em menos de 12 horas da ocorrência desse crime, com a ajuda da sociedade. Muita gente que assiste a Antena 10 enviou mensagem no Instagram da Secretaria, ligou para os policiais conhecidos, prestou as informações. A gente conseguiu apreender ele na Zona Leste, prender esse adulto que forneceu a arma na Zona Sul, fizemos ações em outros bairros da capital e amanhã vamos fazer de novo e de novo e de novo. O que a gente não quer é uma oitava vítima desse mesmo criminoso. Ele realmente confessa todos os crimes que ele teve participação. Ele sente prazer em relatar esses crimes, ele relatou aqui para a equipe que sente prazer em matar e eu acredito que a nossa legislação ela não tem as ferramentas para fazer frente a isso. Como é que eu tenho que um adolescente que ele já matou sete vezes, diz que vai matar a oitava vez. Tem prazer, gosta de matar. Qual é a solução? Será que só a polícia toda vez descobrir que é ele, documentar que é ele e apresentar esse prazer, resolve? Aí a gente vai ter a oitava, a nona, a décima vítima. Dois crimes ali, um tem a ver com o outro, a polícia já tem essa resposta? Um horário bastante aproximado, um crime a poucas quadras do outro, possivelmente há uma relação entre esses dois crimes, embora eles não tenham sido cometidos pela mesma pessoa. E as investigações estão em andamento para logo, logo apresentar para a sociedade o resultado do que foi apurado contra esse segundo delito também.